E a beleza de Maria E a beleza de Maria E a beleza de Maria E ela só tem pra dar Corpinho que ela tem Eu ando a récord pra ti Mexe com a gente E ela nem nem E ela nem nem Pois ela vai dançar um cook E eu vou me arrumar na umbigada Já ganhei seis E agora vou interar São sete meninas, são sete flor Sete umbigada certeira que eu dou Sete meninas, são sete flor Sete umbigada certeira que eu dou Sete umbigada certeira que eu dou E eu vou dançar um cook E ela tá no pé A beleza tem mar e ela só tem pra dar Corpinho que ela tem, tem um andar ré que é pratinho, mexe com a gente E ela nem nem, e ela nem nem E ela nem nem, e ela nem nem Pois ela vai dançar um toque, eu vou me arrumar na obrigada, já ganhei seis E agora vou interar, são sete meninas, são sete fulôs, sete um bigada certeira que eu dou São sete meninas, são sete um bigada certeira que eu dou São sete meninas, pois são sete fulôs, sete um bigada certeira que eu dou Eu não arrumo, seu filho E aí Música Rápido é boa pra quem tem um mau game Pra namorar, pra chamegar, querer bem E quando chega o calor do São João Pula a fogueira, acelera a coração Pra esquentar o amor, aproveita o que for Te deixar sorrir, te fazer bem Fazer valer a pena tudo que possa sentir Junto de alguém que te faça feliz Pra esquentar o amor, aproveita o que for Te deixar sorrir, te fazer bem Fazer valer a pena tudo que possa sentir Junto de alguém que te faça feliz Música A vida é boa pra quem tem um mau game Pra namorar, pra chamegar, querer bem E quando chega o calor do São João Pula a fogueira, acelera a coração Pra esquentar o amor, aproveita o que for Te deixar sorrir, te fazer bem Fazer valer a pena tudo que possa sentir Junto de alguém que te faça feliz Pra esquentar o amor, aproveita o que for Te deixar sorrir, te fazer bem Fazer valer a pena tudo que possa sentir Junto de alguém que te faça feliz Pra esquentar o amor, aproveita o que for Te deixar sorrir, te fazer bem Fazer valer a pena tudo que possa sentir Junto de alguém que te faça feliz Pra esquentar o amor, aproveita o que for Te deixar sorrir, te fazer bem Fazer valer a pena tudo que possa sentir Junto de alguém que te faça feliz Vai! Música 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 Te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou café Quando se levantar Arro a minha rede Arro a minha rede Vou te balançar Te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou café Quando se levantar Dou comida na boca Arro a tua sede Arro a minha rede E vou te balançar E vou te balançar E vou te balançar A chora safuné Se eu soubesse que tu me queria Se eu soubesse que tu me queria Tudo faria Tudo faria para te amar Amor Eu tenho Para te dar Quando eu passo e vejo Ela debruçar Tá na janela Dá vontade de passar E vou te balançar Nos cabelos dela Nos cabelos dela Eu já não consigo Nem dormir Se me deito Com ela Vou sonhar Pois faria tudo isso Só pra te amar Te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou café Quando se levantar Dou comida na boca Mato a tua sede Arro a minha rede E vou te balançar Eu vou te balançar Eu vou te balançar Todo mundo Te dou café Quando se levantar Dou comida na boca Mato a tua sede Arro a minha rede E vou te balançar Se eu soubesse que tu me queria Tudo faria para te amar Meu amor Eu tenho, eu tenho, eu tenho Para te dar Quando eu passo e vejo Ela debruçar Tá na janela Dá vontade de passar a mão Nos cabelos dela Eu já não consigo Nem dormir Se me deito Com ela Vou sonhar Laê Pois faria tudo isso Só pra te amar Te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou café Quando se levantar Dou comida na boca Mato a tua sede Arro a minha rede E vou te balançar Te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou café Quando se levantar Dou comida na boca Mato a tua sede Arro a minha rede E vou te balançar Eu te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou café Quando se levantar Dou comida na boca Mato a tua sede Arro a minha rede E vou te balançar Quando tu for dormir Te dou café Quando se levantar Dou comida na boca Mato a tua sede Arro a minha rede E vou te balançar Eu te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou café Quando se levantar Dou comida na boca Mato a tua sede Arro a minha rede E vou te balançar Te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou café Quando se levantar Dou comida na boca Mato a tua sede Arro a minha rede E vou te balançar E vou te balançar Sol vermelho é bonito desse vejo Luba nova no malto, que beleza Seu Deus, o bem limpinho é natureza Visão que tem muito de prazer Mas o lindo pra mim é céu cinzento Com clarão e tomando seu refrão Pra luz o que vem trazendo alento A chegada da chuva no sertão Vem a terra rajada amulecendo Terra dos pobres enriquecendo O milho pro céu apontando Feijão pelo chão enramando E depois pela safra que alegria Veio o povo todinho no vulcão A negra tá caindo na folia Esquecendo das mágoas sem lundum Bela é o Recife pegando fogo Na pisada do maracatu Da não preciso pegando fogo Na pisada do maracatu Sol vermelho é bonito desse vejo Luba nova no malto, que beleza Seu Deus, o bem limpinho é natureza Visão que tem muito de prazer Mas o lindo pra mim é céu cinzento Com clarão e tomando seu refrão Pra luz o que vem trazendo alento A chegada da chuva no sertão Vem a terra rajada amulecendo Terra dos pobres enriquecendo Com milho pro céu apontando Feijão pelo chão enramando E depois pela safra que alegria Veio o povo todinho no vulcão A negra tá caindo na folia Esquecendo das mágoas sem lundum Bela é o Recife pegando fogo Na pisada do maracatu Bela é o Recife pegando fogo Na pisada do maracatu E depois pela safra que alegria Veio o povo todinho no vulcão A negra tá caindo na folia Esquecendo das mágoas sem lundum Bela é o Recife pegando fogo Na pisada do maracatu Bela é o Recife pegando fogo Na pisada do maracatu Bela é o Recife pegando fogo 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 Unimos os nossos corpos, unimos as nossas bocas E quando acordo, penso é você que eu adoro E quero te encontrar, quero me apossar a tua alma E te invadir com toda calma, sem ninguém atrapalhar Amar, amar, oi Vou te procurar ao infinito Te esperar por vida, se preciso, pra quando te encontrar Amar, amar, oi Amar, amar Amar, amar Amar, amar Música que eu gravei com a Ivete Vamos embora Michel Pipoquinha, um contrabaixo Música que eu gravei com a Ivete Música que eu gravei com a Ivete Música Conheço bem o seu olhar Me pedindo pra ficar Pra te aquecer durante o frio Te abraçar na escuridão E quando o sol aparecer Ainda cuidarei de ti Vou proteger teu coração Te amar, te fazer sorrir Serei a chuva Pra molhar tua plantação Serei a luz que Vai clarear tua escuridão Serei o tempo Pra te ajudar Curar Serei o grão Que vai te fazer Brotar Te fazer brotar Te fazer brotar Conheço bem o seu olhar Me pedindo pra ficar Pra te aquecer Pra te aquecer Durante o frio Te abraçar na escuridão E quando o sol aparecer Ainda cuidarei Ainda cuidarei de ti Vou proteger teu coração Te amar, te fazer sorrir Serei a chuva Serei a chuva Pra molhar tua plantação Serei a luz que Vai clarear tua escuridão Serei o tempo Pra te ajudar Pra te ajudar Pra te ajudar Curar Serei o grão Que vai te fazer brotar Te fazer brotar Te fazer brotar Serei a chuva Serei a chuva Serei a chuva Pra molhar tua plantação Serei a luz que Serei a chuva Serei a chuva Pra molhar tua plantação Serei a luz que Vai clarear tua escuridão Serei o tempo Pra te ajudar Serei a chuva 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 Eu quer te ajudar Serei a chuva Serei a chuva Serei a chuva Você olhar Bom dia sol, bom dia mar, bom dia céu, mais natureza Bom dia a todos os planetas, bom dia a quem nos deu a vida Pra caminhar, podendo errar, rever conceitos, aprender, evoluir o nosso ser E ficar bem, seja em qualquer lugar, eu vou amar, ir embora, voltar pra casa, perdoar E sem destino, seguir um mundo, acreditar em cada segundo de um novo dia Um amanhã que me trará paz e vigor Pra conhecer quem não sou eu e reconhecer o que eu sou Bom dia mãe, bom dia pai, bom dia minha gratidão Por me ensinarem meus primeiros passos Por me entregarem régua e compasso Bom dia ao fim, ao recomeço de uma linda grande história Bom dia ao antes e o depois e pra quem vir ou agora Eu vou amar, ir embora, voltar pra casa, perdoar E sem destino, seguir um mundo, acreditar em cada segundo de um novo dia Bom dia a uma manhã que me trará paz e vigor É pra conhecer quem não sou eu e reconhecer o que eu sou Bom dia a todos que aqui estão a Deus Até logo, até mais, até logo, até mais Eu vou lembrar desse momento, não esquecerei Jamais Bom dia a todos Bom dia a todos E vamos embora É tempo pra viver Eu não tenho dinheiro, muito menos a idade Não sou imperador, nem dono dessa cidade Não tenho propriedade, nem diploma de doutor Vivo de liberdade, felicidade e amor Eu não tenho dinheiro, muito menos a idade Não sou imperador, nem dono dessa cidade Não tenho propriedade, nem diploma de doutor Vivo de liberdade, felicidade e amor Moro no meu dilema, onde cresce protagonia No jardim da poesia, no palácio da alegria Onde mora a hermandade, onde só isso te espera Quando a paz é igualdade, vence o preconceito, a guerra Não desista a esperança, por um mundo melhor É vivendo, aprendendo, cantando, dançando, forró São fonas da bomba, triângulos batendo no meu coração Quadrilha, fogueira, bandeira, enfeitando Viva São João É tempo pra viver Eu quero mais e mais A vida é melhor do que pensa Você é quem faz São fonas da bomba, triângulos batendo no meu coração Quadrilha, fogueira, bandeira, enfeitando Viva São João É tempo pra viver Eu quero mais e mais A vida é melhor do que pensa Você é quem faz Eu não tenho dinheiro Muito menos a idade Não sou imperador Nem dou multa a essa cidade Não tenho propriedade Nem diploma de doutor Vivo de liberdade Felicidade e amor Eu não tenho dinheiro Muito menos a idade Eu não sou imperador Nem dono dessa cidade Não tenho propriedade Nem diploma de doutor Vivo de liberdade Felicidade e amor Moro no meu dilema Onde cresce toda a harmonia No jato da poesia No palácio da alegria Onde mora a irmandade Onde o sorriso te espera Onde a paz é igualdade Onde o preconceito é a guerra Onde existe a esperança Por um mundo melhor É vivendo, aprendendo, cantando, dançando, forró São Paulo, Zé Poupa, Triângulo Batendo no meu coração Quadrilha, Fogueira, Bandeira Enfeitando, viva São João É tempo pra viver Eu quero mais e mais A vida é melhor do que pensa Você é quem faz São Paulo, Zé Poupa, Triângulo Batendo no meu coração Quadrilha, Fogueira, Bandeira Enfeitando, viva São João É tempo pra viver Eu quero mais e mais A vida é melhor do que pensa Você é quem faz A vida é melhor do que pensa O inverno chegou A chuva fez o mato crescer A esperança voltou Tudo pode acontecer O feijão vai brotar O arroz vai vingar Vejo a roça crescer Só me falta você Que demora a chegar Para me abraçar Como tudo que é bom Só melhora de tom Assim que o inverno chegar O sertão já sem cor Tão cansado de seca Só espera o inverno chegar Pra ver o milho nascer E o inverno chegar E o algodão branquinha Eu só me espero Você voltar Não suma não Não suma não Não suma não Sua falta é ruim Não suma não Se você me faltar É o fim O inverno chegou A esperança voltou A raça brotou A raça brotou A raça brotou A raça brotou O algodão branquinha Só falta você Só falta você Só falta você Voltar Só falta você Só falta você Voltar Não suma não Não suma não Não suma de fim Não suma não Sua falta é ruim Não suma não Se você me faltar É o fim É o fim O inverno chegou A esperança voltou A raça brotou O algodão branquinha Só falta você Só falta você Voltar Só falta você Só falta você Voltar Só falta você Só falta você Voltar Voltar Só falta você 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 Voltar 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 Obrigado, seu livro!